Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós falaremos hoje do capítulo 5 do livro O Príncipe, cujo autor é Maquiavel. Maquiavel viveu e nasceu entre os períodos de 1469 a 1527. Maquiavel foi diplomata, poeta e construiu e escreveu muito sobre a questão do Estado moderno. E também ele trabalhava principalmente com aquela ideia de que não vamos sonhar como o Estado deveria ser. Vamos tratar como ele é. Então, não havia uma máscara, não havia outra postura, senão aquela de encarar a realidade. O Maquiavel se envolveu com a vida política, também na prática, como chanceler. E escreveu outras obras, como Arte da Guerra, como Mandrágora, Além do Príncipe, ou Pés de Terratos, ou Poesia, ou mesmo Música. Embora o livro tenha sido lançado em 1532, Maquiavel já não existia mais. Foi um livro póstumos, mas é a obra dele mais conhecida. O capítulo 5 aqui, ele está dizendo o seguinte, abre aspas, de modo de manter cidades ou principais que antes de ocupar, se governavam por leis próprias. É fundamental entender, se ela está vivendo com leis próprias, é porque as condições dessa cidade, ela é de autonomia. Ela não vive sobre a lei dos outros, não. Sobre leis próprias. E segundo Maquiavel, no livro Príncipe, ele diz que são três modos básicos, ou três modos clássicos. A primeira coisa, você chega, detona, arrasa, arruina do começo ao fim, para que ela não tenha chance de voltar a reagir, a querer matar o novo governante, destruir a nova liderança, dessa forma. Então, um passo. Chega, destrói, arruina, detona e vamos começar a dar ciência. Além disso, de uma outra forma. Ou então, você vai morar nelas. Você vai morar nelas, por quê? Porque quando você estiver morando na cidade, as pessoas vão perceber o seu modo de andar, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, as suas posturas. Então, você pega um caminho da aculturação. Você vai aprendendo com esse novo governante, com essa nova família. Então, e morar nelas é uma segunda opção, ou uma outra opção, para que se possa ter isso claramente, sem ter que destruir, ou com outra via de governar pela paciência, pela ordem, pela calmaria. E também, você pode deixar com que elas vivam com as suas leis. Ela não já está vivendo com as suas leis? Então, vive com as suas leis. Mas, é fundamental o quê? Que você tenha uma arrecadação, que você cobre um tributo, que você cobre um imposto, porque estão vivendo com as suas leis. Estão vivendo com o seu povo. Estão organizados. Então, por que viver com tributo é importante que vocês percebam, que vocês precisem da minha presença, que vocês precisam da minha amizade? Então, por esse motivo, você precisa fundamentar exatamente esse contexto. E, claro, tem um terceiro modo, que é você criar um governo de poucos. Governo de poucos, pessoal, significa pouca gente no poder. Porque, se você colocar muita gente, os custos vão ser absurdos. Então, você tem que deixar claro para esse pequeno grupo que ficou lá, que está lá, que ela não pode, ela não pode ficar sem a sua amizade. Ela não pode ficar sem a sua proteção. Por esse motivo, é preciso que ela tenha a atitude de querer que o príncipe seja o grande governante. Ok? Tenham bons objetivos, tenham boa competência e tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.